A greve dos enfermeiros levou hoje ao adiamento de consultas e cirurgias e ao fecho de centros de saúde. O sindicato fala numa adesão próxima dos 80% no primeiro de quatro dias de protesto. É mais uma paralisação dos enfermeiros. Desta vez a greve é de quatro dias. Estes profissionais exigem salários equiparados aos licenciados da administração pública. Não se compreende como é que o Governo, de uma forma célere, não trata de dar a paridade aos enfermeiros com a técnica superior. A técnica superior é uma carreira geral e nós somos uma carreira especial. E neste momento ganhamos menos que eles. Há uma semana o secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, disse que 20 mil enfermeiros vão beneficiar do descongelamento salarial com a subida até duas posições remuneratórias e o pagamento de retroativos apenas até janeiro deste ano. Algo que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que organiza esta paralisação, contesta. O que o secretário de Estado devia ter dito é os milhões que ficam do lado lá e que não pagam aos enfermeiros ou não pagam retroativos. São cerca de 30 milhões de euros que ficam lá. E é isto que está em causa. É que os enfermeiros adquiriram o direito a partir de 2018 e o Governo só quer pagar os retroativos de 2022. Os serviços mínimos ficaram assegurados, mas a maioria das cirurgias programadas foram canceladas. No Hospital de São João, no Porto, o maior do norte do país, a greve chegou aos 60% de adesão. Os principais serviços a serem afetados foram os de otorrino, oftalmologia e cardiotorásica, que estiveram encerrados. No bloco operatório, apenas funcionaram 4 das 12 salas. Já na Unidade de Santa Maria, em Lisboa, as consultas de ambulatório foram afetadas. Também os centros de saúde sofreram com esta greve. Em todo o país, a adesão chegou aos 80%. Os enfermeiros voltam a parar esta sexta-feira e também na próxima semana, nos dias 22 e 23.